Música Vou perguntar pra ele, Virgílio, você pode engravidar? Lógico que não O Virgílio pode Não, não pode não Tá tentando mais tempo Ah é? Ah, pode, eu não sei Não, alguém que falou isso não Não, é que eu já ouvi a gente pode Ah, mentira isso a cabeça Mas minha mãe começou a dar ração de poedeira E o galo mais velho, ele parou de cantar, ele não cantava mais Não sei se tinha a ver com ele comer a... Não, não, pelo contrário A ração de poedeira é mais equilibrada, mais nutritiva Que a ração de crescimento é engorda Não, não acho que é Não, ele parou porque é a idade Ele parou Parou, normal Não, normal Não, normal Não, ele parou porque é o carro velho, né? Tô certo, tô certo Ela vai comprar a briga do galo O galo bota Sem, sem gema Só claro Eu nunca li Eu li na minha voz há muitos anos atrás Tem certeza que é o galo? É, é galo, lógico Não, não, parece uma bolinha de pinto Só tem clara dele Não, entendi, eu nunca vi isso Na hora que eu mexo com a água Eu nunca li, eu nunca li e tal Pode ser alguma anomalia É anomalia mesmo Tá certo, mas pode ser Minha voz tá muito lá Porque ele está ajudando a briga do galo Fala que o galo, 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 o galo Não sei responder Eu nunca li, eu nunca li livros e nunca vi Então eu não sei responder Isso é muito sério, né? É, não sei Depois que ficar velho, ele começa a botar ovo, o galo Eu não sei Pesquisa pra quem tem experiência Não sei A gente inova mais, por favor Eu sou a Carol do Larujo Eu tenho um sítio de mais ou menos 2 mil metros E eu tenho muita árvore antiga Não foi cuidada, não foi encodada E acho que foram, foram perguntas de mal jeito É Então eu tô pra aprender, né? Contar as coisas Você chega a ver alguns vídeos nossos? Sim, sim Tem acompanhado mais ou menos? Sim, a luva eu pudei, inclusive, pra com o senhor ensinou Tá dando frutinho É, normal A minha jabuticaba também, eu pudei Arrumar um pouco Sabe como esse, eu acho que ela ainda não deu suor em nada? Não, ela tá cansada, não vai dar carga de fruta É Só vez o homem que vem Ela tem o tempo dela Quando ela tá cansada Na que você pôr 2, vai dar fruta amanhã Mesmo a híbrida? Mesmo qualquer uma Qualquer planta cansada Não esquece se é híbrida ou não Se a planta tava largada, cansada Você pôr 2, você quer que ela dá fruta daqui a um mês? Não Se ela tá cansada, tem que nutrir o chão Começar a pulverizar A planta vai recuperando de um ano pro outro Posso colocar a cinza? Pode não Acho que é pra fazer A cinza tem que dar certo a coisa, né? Não, não é a vontade Não, não é a vontade Nada que exagere Depende Depende do tamanho da árvore Tudo depende Então, já uma planta grande Um cunhadinho de cinza não é nada Não, é um caneco Um caneco, se você pisar um caneco de cinza Não dá 200 gramas A cinza é leve Aí você joga no chão longe do tronco Depois a chuva faz o trabalho dela Não é um cunhado Um cunhadinho de cinza com um árvore de três velhos Não, não, você já entendeu o que eu falei Um caneco Um caneco é legal Dá 200 gramas, 300 gramas de cinza Aí eu posso colocar o mesmo calcário? Não, não bagunça muito Não Não, bagunça muito Colocou cinza da fogueira Ele também Ele ama o pH da terra Tem osso, tem tudo lá Está perguntando de cinza Deixa eu responder A cinza da fogueira Você coloca não com calcário Não tem nada a ver Porque eles fazem o mesmo efeito A cinza é mais completa A cinza da fogueira Corrige o solo também Além de ter toda a nutrição Que a terra no planeta precisa O maior fertilizante, pessoal No solo do planeta É cinza da lenha da madeira Não do churrasco da carne Ou seja, mas eu vou que Tem gordura e sal, não Osso de boi também Sim Não tem problema Não, não tem Mas não precisa misturar Não precisa entrar em pane Vou colocar tudo hoje Vou misturar, não Cada mês você coloca um produto Diferente do outro Cada mês é um produto No chão Ou no churume Que vai na água Ou caldo Um produto diferente do outro Aquilo a gente fala sempre nos programas Não entra em delírio Fazer tudo junto Mas eu achei que com a cinza E com o carne também Não, não Cada mês uma coisa diferente da outra Para nutrir a planta Cada mês com uma coisa diferente Do mês passado É a mesma coisa que eu vou te perguntar Se todo dia, durante um mês Você comer todo dia Um mês inteiro No almoço e na jeta Só macarrão Um mês Só macarrão Você não vai morrer de fome Durante um mês Mas o corpo vai querer outro produto No outro mês Você comer só macarrão No outro mês Você come arroz com feijão No outro mês Não é nem macarrão Nem arroz com feijão Para o teu corpo não sentir No outro mês Você vai comer feijoada Mudando o alimento A planta é igual O Sérgio Eu vi um vídeo De uma pessoa É um daqueles que Mostra lá Ele Até o O Sá Ele lavando a carne E jogando aquela água da carne Na planta É verdade? Sim, não Não está errado Porque o sangue tem nutrição Não, não está errado O sangue tem nutrição Não tem nutrição? Então até que na ração de galinha coideira No meio da ração da coideira Tem sangue coagulado em bolinhas Quando eles matam o gado As firmas fazem ração Vão buscar o sangue do boi Para fazer ração Para a ave Entendeu o que eu falei? O sangue tem nutrição Lógico O sangue tem nutrição Que nós temos ouvido Porque o sangue está circulando Eu fiz, mas não tem medo Não, não tem medo Não, está certo Mas também Não vai exagerar muito Com o sangue Não é o caso Mas o que ele fez Está correto Normal É nutrição Como não Lógico Como é nutrição Como a gente fala A água da chuva É a água que tem a maior nutrição Do planeta Porque vem o nitrato junto Já falamos sobre isso Água da chuva Quem coleta água da chuva E rega com água da chuva Toda semana Se eu fumar Não usa de adubo nenhum Não precisa Só com a água da chuva Que consegue reservar Aquela água Usando o mês inteiro Na tua casa Ou no teu sítio Não precisa fazer mais nada A não ser a água da chuva Que você reservou Mas o poço é a mesma coisa? Não, senhora Poço é poço Chuva é chuva Água da chuva Vem do céu Da nuvem Tem outra química Outra nutrição É diferente A reação química é outra Então quem coleta água de chuva Rega árvores Flores Vasos Orquídea Árvores frutíferas Com a água da chuva Não precisa adubar com mais nada Para Só com a água da chuva Os antigos coletavam água de chuva Era normal muitos fazerem Coletavam água de chuva E regavam a horta Só com água de chuva Como ele tem nitrogênio As alfaces ficam desse tamanho Por causa do nitrato Que vem do céu Nitrato é o nitrogênio Mais puro do planeta Ele cai E fica É um gás Acima das nuvens Do planeta Quando vai dar chuva Aqueles raios Aquela corrida elétrica O gás do nitrato Está acima da nuvem A nuvem puxa o gás O nitrato Ele cai na terra Junto com a gotícula da água O nitrato Aqui não mora Adubo que tem No planeta Gente Água de chuva Não invente mais nada Não precisa entrar em pânico As coisas Então Você vai fechar Guardar a água reservada Não deixá-la aberta no tempo Você vai ter um reservatório Com uma tampa Não vai deixar aquilo Muitos anos Você vai usar naqueles meses Vai chover Vai chover no mês seguinte Normalmente Coleta o trabinho Mas ele é aberto Não Aí eu coleto Mas eu uso logo Ótimo Então é uma adubação Não inventa mais nada É simples Gente Não Então estamos falando O que os livros antigos já falam Não estou inventando nada Não É normal O que ensino hoje em dia É o contrário Usa química Usa agressivo Não é As plantas agredem Por isso que tanta doença nos sítios O que plantas estão ficando doentes É o mata-mato no chão É a pulverização Com produto tóxico nas folhas Isso eu falo todo dia Onde eu vou Eu falo em uma conversa Aí a planta começa a agredir Começa a dar doença O que é doença numa planta? Normalmente uma planta sadia Pode ver a regressão da planta Por agressão Que é agressão química Ou o chão pelado Se jogou mata-mato Ou na planta Se está pulverizando Com produto tóxico Que eles chamam de moderno O que é a doença numa planta? Ela está te indicando Eu vou morrer Ela está falando Para de usar Que eu não estou gostando Se tuas plantas Estavam bonitas Três meses atrás Você mudou um produto Que eles chamam de moderno A tua planta que era bonita Começou a ficar estranha Ela está te indicando Para de usar Que eu vou morrer A natureza avisa Só que o rapaz Pintar meu portão Minha planta sentiu? Lógico Porque pintou com o que? Pintar óleo Então Não tem tiner Não tem sorvete No ar Pode ser Agora que eu estou Abre uma lata de tinta E põe teu nariz Se calar dois minutos Você vai desmaiar É lógico É igual para a planta Ela sentiu Está vendo como ela sente? Eu lembro que você sentiu Você lembra de mim Por que? Agora você vai falar Você fala no meu ouvido Assim Branca A gente tem que observar Para ver o que ela está sentindo Ninguém mais olha nas plantas Eu pico Olha as folhas Por que ela está aqui Aí Vamos perto Você percebeu Ele mexeu com tiner e coisa A planta sentiu Porque você está ligada Você observou Que alguma coisa aconteceu Você vê No ar Um cheiro de um tóxico Que é um tiner Ele não usou veneno Nem você jogou veneno no chão Foi o cheiro da tinta Dessa planta listrante Agora É tudo